Agora eu vou falar pra você sobre solução para a sua empresa, é isso mesmo. A CIRRUS traz para a sua empresa solução para controle de registro de ponto de seus funcionários. A adequada portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego, levando e treinando sua equipe para bom funcionamento dos serviços. A CIRRUS vem há 10 anos trabalhando incansavelmente, buscando soluções para a sua empresa e inova desenvolvendo softwares para todos os segmentos, com foco principal para automação comercial e ponto digital. 3224-7944 é o telefone da CIRRUS, lembrando que o grande diferencial da CIRRUS é não apenas instalar os aparelhos, mas também treinar a sua equipe. vendas.cirrus.com.br é o site que você vai acessar e obter mais informações sobre como está adquirindo os aparelhos para automação comercial e também ponto digital. O grande diferencial da CIRRUS é não apenas instalar, mas também treinar e deixar toda a sua equipe afiadinha. CIRRUS, a líder no mercado do Norte há mais de 10 anos. vendas.cirrus.com.br, acesse 3224-7944, ligue e faça você também parte dessa grande equipe CIRRUS. Vem, faz.cirrus.com.br, acesse 3224-7944, ligue e faça você também parte dessa grande equipe de CIRRUS.com.br. Aelão.com.br, acesse 4224-7944.g Acelerão.com.br, acesse 4224-7922.com.br, acesse 5224-76.com.br, acesse 3224-7922.com.br.